Um pedacinho da década de 70 que sobrevive numa das esquinas da Avenida 68, no centro da capital. Por aqui pouca coisa mudou desde que o Valdivino, mais conhecido como Narciso, abriu o boteco há 46 anos. Aqui nesse cantinho do bar do seu Narciso a gente sente como se estivesse fazendo uma viagem no tempo. Olha só, o banquinho no couro, o balcão, já são 46 anos de casa. Ali a gente vê lá no alto, o Isaíodo vai mostrar, tem garrafas de aguardente ali, de pinga, cachaça, com mais de 60 anos. E ele explicou que elas são fechadas ali de uma forma que estão bem conservadas e são valiosas ali. E tem colecionador que é louco para comprar atrás dele, ainda mantém aquela tabela onde marca os preços, os produtos. E diz que já teve gente colocando preço alto ali para comprar, mas ele não vende não. Tudo isso tem um grande valor também, sobretudo sentimental para o senhor, né Narciso? Sim, faz parte da história. Eu estou aqui há 46 anos, é um bom tempo. Os clientes também são parte dessa história. A maioria frequenta o bar há décadas. É o caso do Antônio. O que o senhor mais gosta aqui no bar do Narciso? O que eu mais gosto é do atendimento, ele é decente, é gente boa. Então tem tudo para a gente frequentar o bar dele. Entendeu? Há 30 e tantos anos. Jonathan fala da satisfação que é tomar uma cervejinha bem gelada por aqui. O atendimento é de primeira, aí tem o torresvinho, tem a linguiçinha, que a gente, né, vez em quando a gente, né, come, graças a Deus é bom. Mas quer saber o que mais atrai o cliente? São esses petiscos. Linguiça e frango fritos e o carro-chefe, o torresmo. Quem prepara é o Narciso. São vendidos de 12 a 15 quilos por dia. Não dava para ir embora sem experimentar. Espera aí, gente. A gente não pode é morder de mau jeito, espera aí. É mau jeito. Crocante, gente. Olha aqui. Do outro lado da cidade, encontramos a família do Seu João comemorando os 50 anos do bar da família. O bar fica na Avenida César Lattes, no setor Novo Horizonte. Na decoração, o amor pelo futebol está estampado por toda parte. E este é um dos lugares preferidos dos amigos Antônio e Rafael. São décadas frequentando o boteco que durante o dia também serve refeições. E o segredinho, assim, para o lugar que se mantém há tanto tempo no meio? Ah, eu acho que deve ser a forma do atendimento mesmo, né? Que é um atendimento simples, mas com muita qualidade. E eu acho que essa coisa da família, né? Que está aí junto, trabalhando. Eu acho que é isso que atrai o pessoal. O lugar ideal para um happy hour com petiscos deliciosos. O que é o petisco que o senhor mais gosta? Olha, para falar a verdade, eu gosto de tudo, né? Que eu sou... Mas esse faz um tira-gosto de um peixinho frito, o torresmo frito, o frango assado é excelente, a batatinha assada é excelente. É tudo top demais da conta. A repórter invadiu o happy hour dos clientes para provar o frango que é famoso. Vamos lá, olha aqui, gente. Ah, se a televisão tivesse cheiro, viu? Olha, vou provar a batata também, porque essa batata, ela passa por um cozimento prévio, vai lá para a máquina de assar frango, a assadeira, e aí vai aproveitando aquele sabor do frango, aquela gordurinha que cai do frango, gente. Mais um pedacinho só para ter certeza. Muito show! Petiscos em porções generosas e tão tradicionais quanto o bar. Tem torresmo, almôndega ao molho, linguiça frita, peixe frito, esse aqui é o Mapará. E a batata é assada junto com o frango, carro-chefe da casa. Por semana, são vendidos de 800 a 1.000 unidades de frango assado. Do sábado e domingo, aí é o auge do frango assado, das vendas vão bomba mesmo. São sete assadeiras aos domingos. E assim a gente vai tirando os frangos e repondo também. Então são sete, mas trabalhando. E aí E aí E aí